Música Galerinha, pra gente começar essa festa pra Neide com muito amor e muito carinho Vamos começar com uma contagem regressiva, vamos lá pessoal 5, 4, 3, 2, 1 Parabéns Neide, você está recebendo uma loucura de amor Uma salva de papas pra ela pessoal E Neide, minha querida, estou te dando esse presente com muito amor e muito carinho Merece uma salva de palmas É todos que estão ao seu lado, é a sua grande família Neide Uma salva de palmas pra essa família Esta família é muito linda E também de flores sagas Galerinha, eu queria que vocês ficassem bem juntinho da Neide Por favor, pra todos aparecerem na filmagem, fica bem legal Isso Neide, minha querida, primeiramente quero te desejar um feliz aniversário Quem foi o nosso contato telefônico foi a Bruninha E foi muito legal, muito gentil, muito fofa, parabéns Bruna Mas ela entrou em contato com a gente em nome de toda a sua família Neide, a família, o propósito deles é assim, eu quero um presente pra Neide que ficasse guardado no coração dela E na memória de todos Neide, espero conseguir passar todo o carinho, admiração e respeito que toda a sua família sente por você Parabéns por você, viu? Parabéns por você tão especial e amada por todos eles que estão aqui ao seu lado Família e amigos Eu tenho certeza que você merece isso e muito mais Parabéns por você tão amada, viu Neide? Uma salva de palmas pra ela, porque ela merece, pessoal E Neidinha, você se sinta muito feliz, muito amada, sabe por quê? Só, não é qualquer mulher que recebe o presente como esse É a mulher, viu? Parabéns Neide, vou começar a sua homenagem Passando uma mensagem de toda a sua família pra você Espero que você receba com muito carinho, tá? Se os meus sonhos tão longe eu sinto Hoje a nossa família está em festa Mais um ano se completa para você Mais um ano da tua ternura Do teu carinho Da tua companhia E de outras tantas virtudes Que você nos demonstra Todos nós estamos felizes Por ter você fazendo parte de nossa vida Sabemos que a família sempre acaba interferindo em certas coisas E aborrecendo em outras E mesmo assim Você sempre tem um gesto de carinho para nos oferecer Muitas vezes Observe suas preocupações com a saúde deste Com os problemas daquele Com os problemas daquele Nunca Jamais nos prive da sua presença Da tua companhia E saiba que a sua família está aqui para o que você precisar Você sempre nos deu muitas alegria Você sempre nos deu muitas alegrias E a família inteira resolveu te homenagear Através desta mensagem Que é um pequeno sinal de todo amor e carinho que temos por você Que a felicidade te acompanhe por todos os anos que vierem Que haja muita prosperidade em sua vida E que todos os seus sonhos sejam realizados Te amamos muito Feliz aniversário Uma salva de palmas para a Neide Galerinha, vocês estão aqui na calçada? Fica bem juntinho dela nesse momento Porque eu vou contar com a participação de todos agora Vamos lá, pessoal Todo mundo bem juntinho Vamos lá Todo mundo calmozinha para cima Balançando para o lado e para o outro E cantando bem alto para a Neide Vamos lá, pessoal Eu tenho tanto para lhe falar Lindo Todo mundo assim, ó Mas com palavras Não sei o que é isso Como é O meu amor E você E não há nada Para comparar Para poder Me explicar Galerinha, vou deixar só vocês cantando bem alto para ela Com a mãozinha para cima Vamos lá Neide, parabéns, minha querida Por ser tão amada Essa família Mandou uma cartinha E eu vou ler ela com muito carinho Para você, tá bom? Receba com muito carinho Não é mal Que o meu amor E o meu amor E o meu amor Caramba Caramba Vai, vai Vai, vai Vai, vai Diz assim, né, Eide Uma pessoa especial Merece uma homenagem especial Por isso Resolvemos te dar esse presente Que ficasse para sempre Em seu coração E na memória de todos Resolvemos tentar Através Dessa loucura de amor Tentar demonstrar Todo carinho Respeito E amor que sentimos E temos por você, Neide Essa foi a forma Que encontramos Para agradecer O seu carinho A sua amizade A sua paciência Com todos nós Amamos você Incondicionalmente E queremos Do fundo do coração Essa família Te ver sempre Muito Muito feliz Porque você merece Saiba disso Você é especial Você tem um amor Dentro de cada coração Que está aqui Espero Que você tenha gostado Da nossa surpresa Porque todos Que estão aqui Essa noite Amam você Feliz aniversário Uma salva de palmas Para ela, pessoal Galerinha Eu vou deixar o microfone Aberto Para quem quiser desejar Um feliz aniversário Para a Neide Deixar um depoimento Quem vai ser o primeiro Galerinha Uma salva de palmas Para a Júlia Sim Parabéns Neide Muita saúde Muita felicidade Para todo você Para toda a sua família Que Deus, Nossa Senhora Da Aparecida Te cubra Com o mando sagrado Você e a sua família Que somos nós Amém Nós todos Dá um beijo Um abraço Na lei Bom dia Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Uma salva de palmas Para o Didi Então Eu gostaria de Desejar os parabéns Para minha mãe Muitos e muitos E muitos Mas muitos anos de vida Você e a senhora Continua sendo Essa pessoa maravilhosa Que a senhora é E em volta Dessa família Toda aqui E um abraço Um beijo E amo a senhora Do fundo do coração Galerinha Uma salva de palmas Por níveis Por níveis Neide Lindo Galerinha, fica mais juntinho dela, pessoal Fica lá todo mundo nesse momento com ela Vamos participar com ela Juntos Galerinha Vamos pra Margarete Antes de você nascer Meu sonho pra você Neide, feliz aniversário Deus te dê muitos anos de vida e saúde Muito, 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 muito Muita paciência, muito amor e carinho Deus protege você Se dê cuidado, meu irmão Seus filhos, seus netos Que tá pra vir, muito obrigado Só da parecida, te dê saúde, amém Amém Você é minha Você é minha A vida, minha vida A vida dos meus filhos, né? E de coração, não falo do que eu bebi Mas de coração que eu estou falando Que você é como se fosse mãe pra mim, né? Me apoia todo o tempo Obrigado por tudo mesmo Que Deus dá muita saúde pra você Você é uma mulher vitoriosa Esforçada Batalhadora também E que Deus dá muita saúde pra você Cuidar do meu sogro Que nas horas mais que ele precisa Você tá sempre com ele Que você continue assim E muita felicidade pra você Muita saúde Parabéns Um abraço Eu ia te chamar Mas como você já veio, né? Neide, parabéns pelo seu dia Parabéns por ter Cada um que está aqui Ao seu lado nessa noite Te desejando E comemorando junto com você Parabéns, viu? Agradeço a sua família Amigos Filhos Todos que estão aqui essa noite Juntinho com você, tá? Gente Eu queria agradecer Toda a minha família que tá aqui Meus amigos todos Reunindo comigo, viu? Que Deus abençoe vocês todos Nossa Senhora da Aparecida Ilumina vocês todos Igual ilumina eu Viu? E agradecer pelos meus filhos Que me deu essa Alegria pra mim E eu vou E eu vou falar aqui Sobre uma pessoa Essa pessoa Ela tá comemorando O aniversário junto comigo O nome dele é Fábio Ele tá aqui Eu quero que bata Um parabéns pro Fábio Também Eu tô no do Fábio Aniversariante também Obrigado gente Agora nós só temos que beber e comemorar Parabéns Parabéns Fábio Pelo seu aniversário Também Viu? Parabéns Beijinha Parabéns Vai lá Juntinho Dessa família Obrigada Fábio Fábio Vem aqui Fábio Galerinha Tem mais um aniversariante No meio de vocês Uma salva de papas pro Fábio Agradece também Fábio Toda essa galerinha A Neide Que te deu essa oportunidade O pessoal te aplaudiu Viu? Parabéns Muito obrigado aí pra todos Pessoal Mais alguém quer desejar Parabéns pro Fábio Parabéns Mais alguém pessoal? A Bruna É claro Não podia botar Nesse contato telefônico Vem aqui Bruninha Bruna 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 Ó Galerinha A Ju Quer falar um depoimento pro Fábio Fala aí Ju Eu a Ju Te desejo Muitas e muita saúde Muita felicidade Pra você Pra sua mulher Pra seus filhos Que Deus Nossa Senhora Da Aparecida Te cubra com o manto sagrado E tudo o que você quiser É Deus Deus Nosso Senhor Vai Amém Nós todos Bruninha Vem aqui Meu amor Vem Bruna Vem Vem Galerinha O nosso Amor de palmas Pra Bruna Galerinha Vocês pediram pra Bruninha vir Ela veio Mas ela tá com vergonha O que vale Que ela foi o nosso contato telefônico Ela foi muito fofa Muito legal Obrigado Viu Bruninha Vai lá juntinho Dessa família Vai lá Galerinha Um de cada vez Vai dar um beijo Na Neide E no Fábio É Fábio né Galerinha Um de cada vez Dá um beijo Na Neide E no Fábio Desejando a toda a felicidade do mundo Eu vivo e morro Mas dessa cara eu só vou levar Meu filho, amor e uraculo, cachorro Se amanhã a gente se acertar, tudo bem Mas se a gente não voltar Posso beber, posso chorar E até ficar um choro Mas dessa cara eu só vou levar Meu filho, amor e uraculo, cachorro Fizemos tantos planos Compramos tantas coisas Mas o amor é longe disso Precisamos do tempo em relação a nós dois Depois decidimos o final Espero que seja o final feliz Se o nosso amor se acabar Eu nem você não quero nada Pode tirar Vai trazer o nosso carro Galerinha, vem juntinho da Neide nesse momento Porque eu vou mandar uma música E quem souber Canta bem alto pra Neide Vamos lá pessoal Todos bem juntinho dela Vamos lá galerinha Se amanhã a gente se acertar, tudo bem Parabéns pra vocês Pra você Com a terra querida, com a felicidade Com os braços, é bem-me Com a terra querida, com a felicidade Com a felicidade, com os braços, é bem-me E pra noite e pro Fábio Maza! E como é que é? É pique! É pique! É pique! É hora! É hora! É hora! Neidim Fábio! Neidim Fábio! É hora! É hora! É hora! É hora! Vamos trabalhar! O toque pra você! É o seu ar! Vamos passejar! Amigos, vamos beber! Por felicidade! Amor no coração! Que a sua vida seja assim! Então, se a emoção! Bate, bate, calma! É hora de sentar! Agora todos juntos vamos lá! Parabéns! Parabéns! Que a sua vida seja tão feliz! Que a sua vida seja tão feliz! Parabéns! Parabéns! Vete novamente! Que a gente veja feliz! Vete! 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 É hora! É hora! É hora! 1! 3! 1! 2! 2! 2! 2! 2! 3! 1! 3! 2! 3! 4! 5! 6! 6! 5! 6! Obrigada, galerinha Obrigada, família E pra gente terminar essa festa, pessoal Um abraço de família na mente Tchau, pessoal